Concedo a palavra ao ilustre deputado Honolfo Santagostini, PSD Santa Catarina, sua excelência tem a palavra, depois, exalci, depois, não, depois Gilmar Machado, depois exalci, depois Protódio Queiroz, os próximos oradores, para começarmos o grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, bobo brasileiro, eu quero fazer coro à manifestação aqui do meu ilustre deputado amigo, deputado Décio Lima, que faz uma referência à nossa presidenta da República, porque nós comungamos deste pensamento realmente a obra desejada, sonhada, a ponte de Laguna, como também o túnel do Moro dos Cavalos. Quero também manifestar, senhores deputados, a respeito do professor reitor Álvaro Prata, que foi empossado ontem como secretário nacional da Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. É, sem dúvida nenhuma, uma figura extraordinária. Quem ganha com isso é o Brasil. Eu posso dizer porque o doutor professor Álvaro Prata, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi quem idealizou a interiorização da Universidade lá em Santa Catarina, dentre os quais o benefício é a minha terra com a Universidade Federal, o campus da Universidade na cidade de Curitiba. Por isso, ganha o Brasil, feliz foi a presidenta da República ter escolhido o reitor Álvaro Prata para essa função tão importante. Quero fazer uma referência, senhores presidentes, eu acabei de receber um fax, aliás, um e-mail de um médico lá da minha terra, de Florianópolis. Senhor deputado Onofre Agostini, como eleitor de Santa Catarina, venho por meio desta solicitar que a medida provisória 568 seja corrigida em suas distorções, para que a carreira de médico federal não seja prejudicada. Sou médico pediatra lotado na Universidade Federal de Santa Catarina e a proposta da medida provisória 568 é extremamente vil, praticamente acaba com a carreira de médico federal, a iniciativa privada torna-se mais atrativa. Pois bem, senhores deputados, antes mesmo de eu receber esse e-mail, por seis e por ordem do divino, eu apresentei uma emenda, a medida provisória. Apresentei uma emenda e foi devidamente protocolada em data de 21 de maio e a emenda diz exatamente o que o médico se preocupa. Suprima seus artigos 86 e 87. O texto disposto na medida provisória estabelece mudanças negativas em relação à forma de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. De acordo com a nova redação, são estipulados valores fixos para servidores que fazem jus ao adicional de insalubridade e para aqueles que possuem direito adicional de periculosidade. Essa mudança beneficia congelamento desses adicionais, assim como a perda do seu poder aquisitivo. Ressalta-se que o artigo 12 da lei 82-70-91 prevê que os adicionais são definitivos por percentuais de incidentes sobre o vencimento básico que faria o servidor para servidor. Deve-se ressaltar que a inclusão dessa nova regra carretará prejuízo aos servidores médicos públicos federais que trabalham e também aos servidores públicos federais que trabalham anos expostos à sua vida, aos agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Acrescenta tal fato que o valor fixado para adicionar periculosidade não reflete as consequências sofridas pelo trabalhador e principalmente pelos médicos. Já o artigo 87, que haja redução do valor global da numeração, a diferença salarial será ressarcido por meio de pagamento e vantagem. Por isso, senhores deputados, já apresentei essa emenda na MP 568. Agora, para que ela seja aprovada, precisamos de duas coisas. Primeiro, o presidente acata a emenda. E segundo este, o relator, também dar o parecer favorável a emenda que nós vamos corrigir uma grande injustiça que nós vamos praticar com essa medida provisória aos médicos. Deputado Inocêncio, vossa excelência, que é médico, sabe muito mais do que eu, do que eu estou falando. Diz o doutor, o médico de Santa Catarina, doutor Hamilton Malfussi, que me faz essa solicitação, que realmente os médicos que trabalham no serviço público federal com essa medida provisória, se não for corrigido com essa emenda, trará um prejuízo muito grande e quem perde isso é, sem dúvida nenhuma, a função pública federal, porque eles vão demandar, eles não vão continuar trabalhando com essa medida provisória. Por isso, eu faço um apelo aqui, senhores deputados, eu não sou médico, mas compreendo que eles merecem nosso respeito e eu peço que vossa excelência nos ajude a votar a favor desta emenda na medida provisória. Muito obrigado, senhor presidente.